A gente está assistindo a gente ao vivo, aquele abraço pra você, Fernadão! O Número do Peira que vem agora é a representação do Torqueada Sabatinho para a Favão! O Número do Peira que vem na pista agora o Cavaleiro Tomazes String, vem aí! Vai no título de campeão da CAC, da CAC, grande live no CAC, logo vem! Algo aí na contra, não! Algo aí na contra, não! Pega no PUNCA! Vem voltando o Quinho, Quinho voltando agora! Colabora da JC Ranch, nosso amigo Samuel! Nosso amigo Samuel Coelho, JC Rancho, obrigado aí, aquele abraço! Também colaborou, também doou, ferrou a doação aí! Muito obrigado, estamos juntos! Vem Quinho voltando agora, Quinho que volta! Vem lá, prepara pra voltar! Vem voltando agora! Chão! Vai! Chão! Vem! 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 Vai! Seguir! Vai! Vem! 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 16 e 17, vai chegar o Smith vai o Kio aí, pra fazer valer valeu valeu vem agora voltando o Douglas Nogueira aqui, volta agora, vem Douglas agora o Douglas Nogueira agora vem o compromisso e a responsabilidade de fazer valer pra empatar se fazer vai pros dois, se perder e o campeão o 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